Música 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 Quero contigo, só fica comigo, me impede que eu fico, me mostra o caminho que eu saio correndo perigo Música Eu sempre te digo, você é meu vício, no morro, no risco, na mira, no tiro, no alvo do mício I miss you Música Música Quero contigo, só fica comigo, me impede que eu fico, me mostra o caminho que eu saio correndo perigo Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Quero contigo, só fica comigo, me pede que eu fico, me mostra o caminho que eu saio correndo perigo Bebido, libido, 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 eu sempre te digo, você me ouvido no morro, no risco, na mira do tiro, no alvo do mício Quero contigo, só fica comigo, me pede que eu fico, me mostra o caminho que eu saio correndo perigo Bebido, libido, 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 eu sempre te digo, você me ouvido no morro, no risco, na mira do tiro, no alvo do mício I miss you, 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 I miss you Correndo perigo Correndo perigo Correndo perigo